DJ Negresco DJ Negresco, caralho Segura mais uma porra Porra, 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 porra Beba, 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 beba o celular DJ Kevin tá tocando Tava aqui no baile escutando aquele som Tava aqui no baile escutando aquele som Fica bom Não falta gente, calma Eu tô aqui no quarto que eu gosto Então, você quer voar, não é? Eu tô querendo voar, não é? Muito bem Muito bem, você que impede Já chegou o disco voador 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 Já chegou o disco voador